Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao Doradores do Tarot, Maria Navalha, Maria Rosa. Gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. Para aqueles que não me conhecem, muito prazer, meu nome é Regiane. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso cantinho de axé, no nosso cantinho da espiritualidade, porque aqui eu sei que a espiritualidade fala. Vamos lá? Dia do ser de cruz de vocês. Sentimentos, pensamentos e atitudes. Primeiro montinho com Maria Quitéria, com a Raio do Sol, Bruxinha Raio do Sol. Seu Tranca Rua das Almas com a Salamandra, um segundo montinho. Vocês podem assistir os dois montinhos? Pode, pode ter algum recado aqui pra vocês ou pode ser um complemento da outra, tá? Lembrando que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com você neste momento. O que não ressoar, solta pro universo. Caso você queira, uma consulta somente com a sua energia, tá? As consultas que eu tô tendo lá, que eu tô tendo aqui no canal, estão todas em promoções, é só você me chamar, tá? E, meus amores, trabalho de Maria Navalha e seu Zé Pilintra no final de semana agora. Ainda dá tempo, tá? Tenho poucas vagas, ainda dá tempo de vocês quererem fazer, tá bom? Me chama no WhatsApp pra me explicar direitinho aqui pra vocês, tá? É um trabalho de limpeza e abertura de caminho pra vocês, tá bom? No amor, no dinheiro, na saúde e no espiritual. O que esteja bloqueado aí, Navalha, vai desbloquear e vai valer a pena, tá? Gratidão, gratidão, Axé, vamos lá? Vamos começar aqui com a Bruxinha Raio do Sol com Maria Quitélia. Gratidão, gratidão. Trago o ser a ser de cruz de vocês aqui pra mesa e vamos trabalhar a lei da atração. Gratidão, Axé. Vamos lá? Opa, tchau! Laroiê. Fale o nome dele, fale o nome dela, chame por ele, chame por ela. Gratidão, 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 gratidão. Peço licença agora o hoje da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Navalha e Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui e toda a igreja dona cigana. Gratidão, Axé. Nossa, a pessoa vem vindo. Sabe quando a pessoa vem? Olha, fiquem espertos, porque o que eu vejo aqui? Uma nostalgia, uma... como eu posso dizer? Um sonho, uma nostalgia, um segredo, alguém voltando, mas escondendo alguma coisa de vocês, tá? Vindo conversar com vocês, falar, mas a pessoa por enquanto estar parada, ó. A âncora me traz uma pessoa parada, uma pessoa quieta, calada. Sabe quando essa pessoa espera a poeira baixar pra ela chegar e conversar? A espiritualidade. Eu vou esperar e vamos ver o que que vai acontecer. Essa pessoa vai vir. Demora? Demora um pouco. Por quê? O barco é uma carta demorada. Junto com a âncora, são duas cartas demoradas. Demora pra pessoa vir atrás, demora. Mas a pessoa fica destalqueando e fica por querendo saber de vocês. Vamos ver nas urnas. Ó, as ondas do mar, o desequilíbrio e o sol. Ela vem, vem com tudo, mas ela vem escondendo alguma coisa. Numa nostalgia, numa felicidade, tá? Mas fiquem espertos. Sentimentos aqui tem, pensamentos tem, tá? E atitudes também tem, mas vem escondendo alguma coisinha que ela não consegue falar. Pode ser do desequilíbrio, sim. Pode ser de um amor que não consegue colocar pra fora, também, tá? Porque aqui eu vejo que tem sentimento, tá? Então, essa pessoa voltando pra vida de vocês. Se vocês querem, muito bem. Se não quer, solta pro universo, tá? Eu sempre deixo assim, bem explicadinho pra vocês, né? Soltarem pro universo. A receptividade, ó. Ela vem, querendo ter uma conversa. A viagem, as suas próprias ilusões, ó. Vem de longe, tá? E o florescimento, busca da felicidade que deixou pra trás. E o julgamento deve ter... Nossa! Espiritualidade deve ter acabado com essa pessoa, tá, meus amores? Porque caiu no julgamento da espiritualidade. Espiritualidade fazendo essa pessoa voltar. Se a pessoa possa vir pedir um perdão pra vocês, tá? Caiba vocês quererem ou não, né? Não sei o que essa pessoa fez pra vocês. Se vocês vão querer esse perdão ou não. Ou vocês já perdoaram tantas vezes, né? E a pessoa sempre vai e volta, vai e volta, né? Ó, a negociação. Exu, pimenta. O encontro, exu das duas cabeças. E as provações. Exu, acatou, que eu falei que entrou no... Ó. Entrou aqui no... Na lei de um retorno, tá? Essa pessoa deve ter passado por várias provações aí. Por isso que tá vindo conversar com vocês. Sabe que aprontou, hein? Gratidão. Sabe que aprontou. Vocês, não importa se é homem, se é mulher. A criança numa imaturidade, mas vindo pedir um perdão. E a casa num desequilíbrio só, tá? Mas voltando aqui. Demora? Demora. Tá? Demora. Porque se essa pessoa tá na lei do retorno, tá ali na mão da espiritualidade, num julgamento, essa pessoa tá passando por provações. Então, ela vai passar por essas provações pra ela poder vir atrás de vocês. Pra saber entender, cair na cachola que aprontou, entendeu? Gratidão. Só caiu a confirmação aqui. Gratidão, Axé. A vitória. Notícias breves. Boas notícias. O grande amor. Espiritualidade maior. Eu falei que a espiritualidade maior tava cobrando. Pela porta da rua. Virtudes e sabedoria. Olha como tem espiritualidade aqui, ó. E aqui também. A pessoa tá lá nas provações da espiritualidade. Ela acabando tudo isso. Ela vai vir aqui atrás de vocês pra uma conversa, tá? Nome, sobrenome, o apelido, do ser a ser de cruz de vocês. Nove letras. Vamos lá? Letra V. Letra O. Letra P. Letra M. Letra F. Mais quatro. Letra J. Deixa eu pegar mais. Letra W. Letra L. Letra C. Gratidão. Axé, meus amores. Eita, eita, eita. Beijos. Vamos agora pro segundo montinho aqui. Então, aqui vocês já sabem que tá na mão da espiritualidade, né? Então, aqui não tem nem o que a gente fazer. Tem que esperar. Por isso que tem duas cartas de demora ali, né? Gratidão. Essa pessoa tá passando por apuros aqui também, meus amores. Um desequilíbrio mental tão grande, uma pessoa que não tá parando emprego nenhum, tá? Ela não tá conseguindo constituir alguma coisa na vida. Nas próprias ilusões dela, entendeu? Uma pessoa totalmente iludida em fazer isso, fazer aquilo. Vou abrir isso, vou abrir aquilo, vou fazer aquilo. Não, não tá conseguindo, tá? Mão da espiritualidade, né? Vai fazer o quê? Gratidão, Axé. Agora nós vamos com a salamandra. O seu tranca-rua das almas. Gratidão. Vamos limpar as energias aqui. Axé. Sabia que ia cair. Só um minutinho. Essas pedrinhas tão pequenininhas, meus amores. Nossa. Vamos lá. Trago o seracê de cruz de vocês aqui pra mesa. E vamos trabalhar a lei da atração. Gratidão, Axé. Eita, eita, eita. Vamos lá? Fale por ele. Chame por ele. Chame por ela. E vamos trabalhar a lei da atração. Gratidão, 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 Axé. Eita, Lele. Olha isso aqui. Colheita pra essa pessoa também, né? Tudo que essa pessoa quer fazer, ela não consegue. Olha aqui. Sempre a espiritualidade coloca um obstáculo na vida dela, na vida dele, tá? Tá numa lei do retorno aqui. Uma pessoa que tá com problema de saúde, tá? E ó, num sofrimento, totalmente num desequilíbrio só, tá? Os trevos. Eita, Lele. Meus amores, o que eu vejo aqui? Sentimento, até tem. Pensamento também tem. Mas aqui também não tem atitude. Ela não tem atitude. É uma pessoa totalmente parada e demorada. Vamos lá? Também tá numa lei do retorno aqui também, né, meus amores? É outra pessoa que demora pra vir também, tá? Ó, demora pra vir pros seus caminhos, ó. Por quê? Porque a pessoa tá passando por provações, ó. A lua, melancolia, depressões, lágrimas. Uma pessoa que está doente, tá? Aqui a pessoa procurando médicos, procurando pra ter saúde mesmo, porque a saúde dela tá muito debilitada, né? Mas é aquele negócio que eu falo sempre pra vocês. Vai pelo caminho certo, planta coisa boa, que vai colher coisa boa, mas não. O Seracê de Cruz aqui plantou coisa ruim, o que que vai colher? Coisa ruim, meus amores. Fruto podre. Não tem como. Gratidão. Mas é uma pessoa que tem um sentimento por você. É uma pessoa que ainda pensa em vocês. E pensa que se não tivesse feito o que fez com vocês, essa pessoa poderia estar bem. Porque vem isso na cabeça dela. Se tivesse feito as coisas diferente, como é que seria agora? Você entendeu? Mas não, a pessoa caga, né, pelo caminho. E depois não quer ter uma colheita, né, meus amores? Isso aqui cagou pelo caminho, foi lá fazendo cocôzinho, cocôzinho. Só que esqueceu do papel higiênico pra limpar, né? Agora a espiritualidade vai cobrar, é claro. Aqui se faz a que se paga. A exaustão, olha. Tá cansado, cansada. Os amantes, uma dúvida. E, ó, a preguiça, parado. Não consegue fazer nada. E o mago, ó, espiritualidade cortando. Todo o recomeço dela. Quando eu falo da preguiça, meus amores, não é que uma pessoa tá com preguiça. A preguiça me traz a pessoa sem força pra fazer alguma coisa. Ela não consegue ter força pra sair de lá. Então, ela fica sentada, parada, olhando, tá? Uma pessoa aqui que não consegue fazer nada. E não consegue vir pros seus saminhos também, tá? Tá numa lei do retorno. Não tem como. Salve, os guardiões. Vocês viram o primeiro vídeo do canal hoje? As mensagens dos guardiões? Se você não viu, vai lá ver. Nossa, até me arrepiei de tão linda. Que foi a mensagem dos guardiões hoje. O mensageiro. Ah, é. Exu da morte. A insatisfação. Exu morcego. E a feminilidade. Exu pombogira Maria Padilha. Tá doente. Tá doente de um orgulho mentalmente, né? Afronta. Depois não quer pagar, né? Mas, olha, uma coisa eu falo pra vocês, tá? A cobrança vem. Vocês falam. A cobrança não vem. Vem. Tarda, mas não falha. Vocês. A cruz. Que não importa se é homem, se é mulher. A cruz, o sofrimento. E, ó, os peixes. Uma pessoa querendo uma volta. Querendo conversar com vocês, mas não consegue. Por quê? Porque tá numa aprovação. E a espiritualidade cortando tudo. Salve o seu Exu. Tranca a roda das almas. Gratidão. Gratidão. Achei. Peraí que virou tudo aqui. Gratidão. Confirma. Já saiu uma carta de confirmação. Que é isso mesmo que tá acontecendo. Processo. Justiça. Olha aqui na colheita. Eita, Lele. Negócios. Papéis. Não consegue trabalho. Planos de fé pro futuro. E espiritualidade cortando tudo. Falta de fé. Saiu duas aqui. As alegrias. Namor ou amizade. E em casa ou íntimo. Meus amores. Se essa pessoa está com alguém. Esquece. Tá? Já tá pra terminar aqui. Tá? Se tá com Ratazana, Piorentes e Zé Bostinha. Aqui tem um término. Que a espiritualidade mesmo vai terminar. Tá? Agora, essa pessoa estando lá. Nessa colheita da espiritualidade. Cortando dinheiro, saúde e amor. Essa pessoa é claro que vai pensar em vocês. E vai falar. Pô, eu aprontei na hora que eu não devia ter aprontado. Tá? Só que não teve papai higiênico pra se limpar. Né, meus amores? Então, essa pessoa numa colheita da espiritualidade. Demora pra vir me procurar? Também, tá? Pode ser complemento uma da outra? Sim. Nove letras. Gratidão. Nome e sobrenome, apelido do Cera C de Cruz de vocês. Letra V. Letra H. Letra Q. Letra G. M. Y. J. Mais duas. X. E F. Beijo, meus amores. Axé. Se você tava andando por aí, caiu de paraquedas aqui, aproveita. Se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Vem conhecer o canal primeiro. Desculpa. Vem conhecer o canal primeiro. Dá uma olhada. Nós temos mais de mil vídeos aí. São todos atemporais. Então, qualquer dia, qualquer horário que você for assistir, tá valendo o jogo, tá? Gostou? Vem fazer parte aqui da nossa família. Aproveita. Se inscreva no canal. Aperta o sininho de notificação. E deixa um joinha aí pra gente. Pro crescimento do nosso canal. Agradecimento a nossa espiritualidade. Meus amores. Aproveitem que as consultas, só na energia de vocês, está em promoção, tá? E aproveitem também o trabalho de Maria Navalha com o seu Zé Pinenta pra abrir os caminhos de vocês. Limpeza geral. Tá precisando, né, meus amores? Que por mais que vocês façam, também a vida de vocês também não anda. Por quê? Porque esses seres de cruz aqui possam prender a vida de vocês. Tá bom? Vamos fazer uma limpeza. Vamos fazer uma faxina na energia do seu Zé Pinenta e Maria Navalha pra ajudar vocês aí. Tá bom? Beijo, meus amores. Amo vocês. Bom final de terça-feira aqui pra vocês, tá? E até amanhã. Axé.